100 anos de tempo, caia a culo, dá beleza aí mano, dá beleza Aos se vão bolô, bobo e sentido, que damas que estava ali, tudo fixe Nós está ali com maldas, que maldas fixe, que mais duro Tudo pesquinhas, que ranheçou, não saca o boss Não acredita, anotilo, sai, obrigada Wombolo, wombolo, aos se papila na wombolo Wombolo, wombolo, aos nona muri ne wombolo Wombolo, wombolo, aos se papila na wombolo Wombolo, wombolo, aos nona muri ne wombolo Bajuda co pica na sapo, anta idanza de sapo Usibiku sanobu, mana face kudito Kachiga pochama polisia, kaya choma ambulansia Nekabesa nefokote, na muri ne bajudi wombolo Wombolo, wombolo, aos se papila na wombolo Wombolo, wombolo, aos nona muri ne wombolo Bajuda kumakuna bajesing, anto ketene na ngos Rekel mijudanga, e bajuda na madanga os Imiti ngunya na pitu, ante bajuda ionsa Estilu kitome di karate, anta ipinande shile Manu Jo, jelantere muna banjou DJ Nikola, adi musta na mbi enzi DJ Manilson, chéri na ambi enzi DJ Fodex, se fessa kassabi ya poku pwi Wombolo, wombolo, aos se papila na wombolo Wombolo, wombolo, aos nona muri ne wombolo Eh, wombolo, aah wombolo, ae Ayo, bajudang, na bajudi wombolo Ayo, ina matang, na bajudi wombolo Ayo, bajudang, ae Ayo, ina matang, na bajudi wombolo Bajuda kumakuna bajasi, anto katene na ngose Ganga sum bajudang, e bajuda na mata ngose Estilo kito maidikarati, anta ipinandishima Mite ngunye na pito, anta e bajuda ionsa Wambolo, wambolo, awa sipapila na wambolo Wambolo, wambolo, awa zna namuri ne wambolo Eh wambolo, ah wambolo Wambolo, wambolo, awa zna namuri ne wambolo Sing it, tamal Wambolo, wambolo, awa zna namuri ne wambolo Wambolo na kontrola sidara goro, say, brigado Ruh Obrigado.